Ou época, né? Aí hoje é só Facebook. Olha como são. Olha que louco. Olha que coisa interessante. Hoje a coisa é tão centralizada, porque antigamente o IRC é um protocolo, certo? E você usa o script que você... Você usa o cliente que você quiser para acessar o protocolo. Porque é um protocolo de comunicação, o IRC. É falho, é aberto, monitorável, não é criptografado? Ok. Estamos falando aí de anos 90, né? Não se esperava grandes projetos, protocolos com criptografia de ponta a ponta. Não se falava disso. Mas o cliente para acessar o protocolo, você usava o que você queria. Você usava o que você queria. Tinham diversos scripts, diversos scripts para você acessar. E aí você acessava aquela rede com os servidores lá. E aí tinha algumas redes que tinham conexão, eram redes parceiras. Então, por exemplo, você tinha uma internet conectada com outras redes, outras redes, Fidonet conectadas com outras redes e tal. E aí você acessava, você entrava em um dos servidores e acessava a rede toda. E você até podia colocar um servidor se você quisesse e você fazia uma bridge para a rede principal, desde que a rede principal te aceitasse. Então, isso funcionava, cara. Era uma rede federada. O IRC é uma rede federada. É muito legal. E aí você usa o cliente que você quer. Ah, o seu cliente tem um front com mensagens mais bacanas. Tem outro front que era mais... Outro cliente que era mais... Outro script mais apropriado para baixar arquivo. Outro que era melhor para gerenciar canais. E aí você usava o cliente que você queria. Isso foi tudo meio que desaparecendo. Aí você teve a... Principalmente aí vai... MSN. E depois de MSN, a galera indo para... Orkut. e Facebook. E a coisa ficou extremamente centralizada em alguns grandes provedores que a gente tem hoje. Facebook, a gente tem o Twitter. Algumas outras poucas redes que tentaram entrar aí e dar certo e não dar certo e tal. Mas é tudo fechado. Você tem Telegram. Rede do Telegram. Você não sai criando... Apesar que o Telegram ainda... Tudo bem, vai. O aplicativo, ele é open. Você pode criar um outro cliente. Mas não tem grandes clientes para o Telegram. Não tem outros clientes para outras redes. Que você pode fazer o que você quiser. E aí tem uma linha de redes agora que são federadas que começou lá com o Diáspora. Aí você tem o Mastodon. Você tem a rede do Freeändica. E outras. Você tem o protocolo Matrix com diversos clientes. É um outro universo que começa a aparecer. Então, a internet ela veio de um caminho mais descentralizado e distribuído através de redes federadas. A internet centralizou inteira quando aparece Google, quando aparece Facebook, Microsoft. A Microsoft foi uma das primeiras aí tentando centralizar as redes. Teve muita gente que migrou para a MSN e depois caiu para a Orkut e depois caiu para Facebook. ICQ é um dos messengers centralizados. Embora o protocolo seja aberto, tem outros clientes para ICQ. Você consegue conectar um outro cliente para ICQ muito facilmente. Aí os Jabber, os outros protocolos. Aí agora a gente está na guerra para conseguir descentralizar de novo, então, Despa, o Matrix não é em blockchain. Não necessariamente é blockchain. Embora ele tenha aspectos de assinatura digital, essas coisas, ele é um protocolo que não é basicamente em blockchain. E é um protocolo federado. E aí a coisa está começando a descentralizar de novo, o que é muito bom. E agora o Twitter com a iniciativa lá do Jack, do próprio Twitter, de fazer uma rede estilo Twitter descentralizada em blockchain. Vamos ver o que vai sair. Se vai ser descentralizada mesmo. Mas, putz, que caminho de desgramento que a gente passou das redes, cara, realmente federadas. Realmente eram federadas, descentralizadas, né? Você tinha alguém centralizando a maioria dos servidores, mas não necessariamente. Você poderia ter uma rede mais... Portanto, você está falando sobre a rede, você poderia falar... Então, Usinet, Fidonet, Undernet, cara, eram redes realmente federadas. Muito bacana. E você podia ter o seu servidor, e você podia plugar seu servidor na rede e começar a prover serviços a partir do seu servidor. O conceito existe há muito tempo. Há muito tempo. E ele morreu, cara. Por causa dessas grandes empresas aí, por causa do Vale do Silício aí, que quis centralizar tudo e lançou esses gigantes unicórnios aí, que o interessante era roubar a informação das pessoas, transformar e vender pra fazer dinheiro. E aí, volta agora, falando assim, olha, vou falar de novo identidade descentralizada que a gente falou outro dia. Vou tentar até não me alongar. A gente falou identidade descentralizada esses dias. Com a sua identidade, que quando eu falo a sua identidade, não necessariamente é identificando você. É o seu ID. E esse ID seu vai ter uma reputação na rede, sendo anônimo ou não. você terá a possibilidade que eu acho tão importante quanto a existência do Bitcoin. E aí eu coloco os dois equiparando, porque você tem a sua liberdade financeira e a sua liberdade de quem você é na internet com seus dados. Eu acho que tá pau a pau. Tá? Acho que tá pau a pau. Na minha concepção, minha opinião pessoal. Tá pau a pau. Você precisa descentralizar a identidade, precisa descentralizar...